Está em curso a capacitação de perto de 40 funcionários públicos em língua de sinais. A formação decorre na Escola Especial Nº 1, na cidade de Maputo, e visa reduzir as barreiras de comunicação entre surdos e servidores públicos. Vai ser um curso de curta duração, vai durar cerca de seis meses, de forma que daqui a seis meses estejamos em condições de percebermos as primeiras mensagens e sermos capazes de transmitir essa mensagem de forma fiel às pessoas que muito bem necessitam. Em algum momento encontramos uma barreira de não termos um conhecimento profundo de como falarmos com esta pessoa. Para os formadores, esta capacitação vai reduzir as barreiras de comunicação com pessoas surdas. Os nossos alunos, quando chegam num determinado setor, querem tratar de certa documentação, tenham alguém que os receba. E achamos melhor aprender para melhorar a qualidade da comunicação com clientes. É difícil, quando é outra pessoa, falar o problema do outro e sentimos que ouvindo na primeira pessoa facilita para decidir o que fazer, que tipo de assistência essa pessoa precisa. Vai ser benéfica porque, deste modo, já teremos um especialista lá no gabinete que vai responder e ajudar essas vítimas a esclarecer o que aconteceu. Porque, nos casos em que nós recebemos estas pessoas que falam a língua de sinais, nós recorremos ao nosso parceiro que é a ação social, que tem lá os técnicos. A diretora do Género, Criança e Ação Social da cidade de Maputo, Argentina Simão, considera que esta será uma oportunidade para refletir sobre a comunicação inclusiva. Nesta primeira fase, o curso está a privilegiar funcionários de vários setores do Estado. É um primeiro cenário igual e quero acreditar que vai ser um momento de reflexão. A Argentina Simão espera que os formadores repliquem os conhecimentos adquiridos nos seus setores de trabalho. Nos setores deles, quando chega alguém lá no setor que precisa, que tem uma barreira de comunicação, esses nossos colegas que estão nessas direções, que se beneficiam desta capacitação, então eles vão auxiliar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.